Opa, e aí, tudo bem com você? Então, Thanos, esse cara poderosão, grande vilão do universo cinematográfico da Marvel, é um cara poderoso pra caramba. Todo mundo já tá sabendo disso. Ele poderia bater em todo mundo, mesmo sem a manopla do infinito e sem as joias do infinito. Então imagine com as joias do infinito e a manopla do infinito. Mas existem algumas formas de derrotar ele, como ele já foi derrotado nos quadrinhos. E eu vou derrotar um pouco, então... Errou! E eu vou conversar um pouco sobre como derrotar ele aqui. Uma das primeiras coisas é, primeiro, sem a manopla, ele sem a manopla, vamos começar do modo fácil. Sempre é possível aparecer alguém mais apelão do que o próprio Thanos. Como é o caso do Adam Warlock nos quadrinhos, né? Assim, eu acredito que dificilmente isso aconteceria nos filmes da Marvel, mas nos quadrinhos o Adam Warlock é meio que o oposto do Thanos. O Adam Warlock é o avatar da vida e o bem. E o Thanos é o avatar da morte. E assim vai. Isso é aquelas viagens dos anos 80, que foi quando isso aconteceu nos quadrinhos, sabe? Esoterismo, vida, morte, essas coisas. Ou uma outra personagem bem apelona também, que é a Garota Esquilo. Pois é, isso é até uma piada recorrente no universo Marvel, porque num quadrinho a Garota Esquilo venceu o Thanos. Foi um quadrinho especial lá e nem apareceu a luta, só apareceu lá o final, ela vitoriosa por sobre o Thanos. E o que acontece é que não era nem uma cópia do Thanos, um clone, um robô do Thanos. Que é uma coisa que os quadrinhos às vezes fazem quando alguém derrota o Thanos e fala, não, não, melhor ele não ter derrotado o Thanos não. Aí falam, ah, aquele lá era um clone, era não sei o que, não era o Thanos de verdade. Mas, o que a Garota Esquilo venceu era o Thanos de verdade. Olha o nível dessa garota, e ela só tem super força e consegue invocar um exército de Esquilos. É isso aí, Marvel. Beleza. Outra coisa que pode acontecer também é ele ser aprisionado, ou então congelado, de alguma forma. Você não vai necessariamente vencer ele, mas vai derrotar ele, vai impedir ele de alguma forma, né? Ele vai ficar preso lá, ele não vai conseguir executar os objetivos dele. E nos quadrinhos quem fez isso foi o próprio filho dele, o Tain, né? Que é um bicho apelão pra caramba, eu não vi ele aparecendo muito nos quadrinhos da Marvel desde a saga do infinito. É infinito? É infinito mesmo. Se o Thanos é apelão, pode ter certeza que o filho dele é mais apelão ainda. Não é à toa que ele aprisionou o pai na maior moleza. Só que nos quadrinhos o Thanos saiu bem fácil de lá e ficou numa boa, aquelas coisas de quadrinhos. E é claro, se ninguém prender ele, sempre pode a galera toda se reunir e descer o pau em cima dele. Porque aí, eventualmente, eles podem vencer, né? O Capitão Marvel original, que é o cara, ele já venceu o Thanos, inclusive. Até o Drax já matou o Thanos naquele quadro clássico dos quadrinhos em que ele tá atravessando a mão dele, assim. Mas o que acontece é que nessas situações sempre havia uma equipe ali envolvida, não é? Então ele não era derrotado de graça, sozinho. Era uma galera contra o Thanos. E isso sim, eu acho que pode acontecer no filme. Apesar de que quando o Drax... Aquela situação em que o Drax venceu o Thanos e tal. Naquela situação, o Thanos, ele queria ser vencido. Ele queria encontrar a morte, que é a paixão dele. Aí isso aí foi explicado depois. Ou seja, ele queria morrer. E aí que entra outra coisa também. Porque isso tudo foi ele sem a manopla. Mas em Guerra Infinita, ele tá com a manopla. E se ele tiver com a manopla, como vencer ele com a manopla? Bom, a primeira solução mais óbvia é... Alguém tira a manopla desse cara, pelo amor de Deus! Mas como que vão tirar a manopla da mão dele? Nos quadrinhos, tem um negócio meio que definido. Que o Thanos, ele sempre se auto-sabota quando ele alcança o poder infinito, o poder máximo. Ou seja, quando ele tiver overpower. Quando ele tiver mais poderoso do que já é. Quando ele tiver virado um deus, basicamente, pelos poderes que ele tem. O subconsciente vai sabotar ele e fazer ele meio que se entregar e ser vencido. Isso é até um recurso bem, mais ou menos assim, que a Marvel desenvolveu. Pra poder vencerem, conseguirem vencer o Thanos. Afinal de contas, se o Thanos alcançar o poder supremo, conseguir remodelar o universo do jeito dele. Ele é simplesmente invencível. Então a Marvel tinha que desenvolver alguma coisa pros heróis conseguirem vencer o Thanos. E foi isso aí, é o subconsciente dele. Não é à toa que na saga Desafio Infinito, quem roubou a manopla dele foi a Nebula. Ou a Nebulosa. Em português eu não sei como é que chama. Em inglês é Nebula e faz sentido em português. Só que em português eu acho que é Nebulosa. Então é Nebulosa o nome. Você entendeu? Enfim, ela roubou a manopla dele. E isso é provável de acontecer. Alguém pode chegar lá. Opa, furtividade. Puxou a manopla da mão do cara. Sem um cara nem percebido. Oh, peraí. Tinha uma luva aqui, agora não tem mais? O que que é? Tem que pegar o cara de surpresa. Mas a questão é, depois que a manopla for roubada. O que que vai acontecer com um ladrão? O que que vai acontecer com a pessoa que roubou a manopla dele? Nos quadrinhos, depois que a Nebula pegou, a Nebulosa no caso, pegou a manopla dele. Ela se transformou em um problema pra todo mundo. Então pode acontecer isso. A pessoa que roubar a manopla dele pode ser outro vilão, que vai ser mais um problema. Ou pode ser algum herói que talvez não aguente o poder de todas as joias do infinito e da manopla. E aí morre. Será que a pessoa que roubar a manopla dele vai morrer? Olha aí. Uma outra possibilidade, embora menos provável, mas ainda assim possível em qualquer situação, é o Thanos alcançar o poder supremo. E aí alguma entidade superior do universo vai e intervém sobre ele. Porque na Marvel existem várias entidades, assim. Tem os anciões do universo, tem até os celestiais que talvez sejam capazes de intervir de alguma forma. Várias coisas assim, né? Claro que essa é uma solução meio Deus Ex Machina pra qualquer história, não é? A história tá lá se desenrolando e aí chega no final, aparece um ser supremo lá do nada e intervém, né? Mas enfim, ainda assim é algo possível. Agora uma outra forma muito interessante até, é a da joia, alguma joia ou todas as joias, se voltarem contra o Thanos. Nos quadrinhos isso aconteceu com o Adam Warlock. O Adam Warlock ele ficou preso dentro da joia da alma. E daí, enquanto o Thanos tava lá usando a manopla do infinito com a joia da alma lá dentro, o Adam Warlock se manifestou de dentro da joia da alma, saiu de dentro da joia da alma e aí o Thanos virou pedra. É, foi isso que aconteceu. É claro que no universo cinematográfico da Marvel, talvez isso não acontecesse porque o Adam Warlock não apareceu ainda. E seria gratuito ele aparecer do nada e, ô, salvei o dia, tô aqui. Porém, existe um ser aí que tem uma joia do infinito, que é a joia da mente. Imagina só se o Visão ficar preso dentro da joia da mente e se manifestar de dentro da manopla. E aí vence. E a última, mas talvez não tão ruim forma de vencer o Thanos, é vencer ele ideologicamente. Você chega numa disputa de intelecto pra cima do cara. Teve até uma situação engraçada que aconteceu recentemente na HQ Deadpool vs Thanos, em que o Deadpool venceu o Thanos. Ó, é zoeira, mas aconteceu nos quadrinhos. O Deadpool simplesmente convenceu a Morte, que é a musa inspiradora do Thanos, é a rainha, o objetivo, a amada do Thanos, e convenceu ela de que o Thanos também é uma espécie de avatar da vida. Ele não só serve à morte, ele também serve à vida. Por algum motivo, a Morte acreditou, e aí o Thanos ficou completamente desiludido, com o coração partido, e aí ele foi vencido. Emocionalmente. Mas além dessa possibilidade, é claro, alguém pode convencer ele de que a busca dele, isso que ele está tentando fazer com o universo, não é justo, não é o correto. E daí ele é convencido a parar o que está fazendo e é derrotado. Porque esse é o Thanos, é um cara de lógica. Teoricamente, é um cara de lógica. Nos quadrinhos. Se você gostou desse vídeo, pode ir se inscrevendo aqui no canal, para não perder mais nenhum vídeo dele. Eu sou Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima.